Que Falta Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol, de Maceió. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol, de Maceió. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol, de Maceió. Ponta de lápis, escrevo amor à vista, viajei de mar acima, te encontrei em Maceió. Tchau, tchau. 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 Tchau.